Chagas foi sepultado na manhã desta quinta-feira o corpo da dona Elenir, ela que tinha 62 anos e faleceu ontem após complicações por conta de uma insuficiência renal. Ela foi a primeira funcionária aqui da Câmara Municipal de Sorriso e trabalhou aqui no município por quase 30 anos. E para falar um pouco sobre essa vida dela aqui como servidora da Câmara Municipal está a Cláudia. A Cláudia é uma funcionária aqui da Câmara, é uma servidora da Câmara, hoje ela trabalha como coordenadora da comunicação e entre idas e vindas está aqui na Câmara há cerca de 16 anos e conhecia muito bem a tia Elenir conforme ela era conhecida. Boa tarde Cláudia. Boa tarde, realmente é uma grande perca para nós que a nossa tia hoje não está entre nós. Então o Chagas que quantas vezes também foi servido pela nossa tia do café, ela era muito querida, muito respeitada, ela conheceu a história a fundo desse parlamento. Às vezes ela deixava de ser tia e nos primórdios ela ajudava até na assessoria da Câmara. Ela fazia a passagem dos documentos, o trabalho da secretaria, porque eram poucos funcionários, né? E ela sendo a primeira. Trabalhou durante a vida aqui, serviu. E qual que é o legado que ela deixa que dá para ser lembrado aí por vocês? Uma alegria, um respeito, um respeito pelos funcionários, um respeito pelos vereadores. Ela entendiu que era hierarquia, mas nós não, nós éramos sempre a tia do café, era carinhosamente a nossa tia, né? Ela deixa para nós que a gente tem que seguir em frente, que a gente tem que seguir em frente. Essa casa, esses corredores sempre irão lembrar dela com muito carinho. Os funcionários antigos irão estar recordando dela. Os antigos vereadores que ela passou por todas as legislaturas, ela conheceu todos os vereadores. Então, assim, é uma grande perca, uma grande perca para nós, como amigos, colegas de trabalho. Uma história viva que se foi, de um parlamento, de bastidores. Teremos saudade, teremos saudade, mas sabemos que ela vai estar num lugar muito bom. Um lugar muito bom. Certo, Cláudia. Obrigado aí. As palavras da Cláudia, que, como eu disse, hoje é coordenadora da comunicação aqui da Câmara Municipal. E é isso, ela foi sepultada hoje às 10 horas da manhã e trabalhou aqui em Sorriso por quase 30 anos, servindo aí, prestando serviços. Hoje, em sinal de luto, a Câmara não está realizando atendimento ao público. As bandeiras amanheceram em meio mastro e, na porta de entrada, a faixa preta e a flor em sinal de luto. É isso, Chagas. Eu volto ao estúdio com você, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta. Quando os seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não sequer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo não dá pra segurar. Não dá pra segurar.